Olá, eu sou o João das Plantas e continuando a série de conteúdos para o Natal. No vídeo de hoje eu te trago uma dica fundamental que você precisa seguir e aplicar na sua tuia holandesa para você salvar essa planta assim que você compra ela na floricultura, no supermercado, em qualquer lugar. Então você precisa aplicar a dica que eu vou te dar por aqui e as outras dicas de cultivo para você salvar essa planta tão querida, tão especial e para que ela dure por muitos anos e muitos natais aí na sua casa. Então vem acompanhar esse conteúdo comigo. Mas antes de eu começar, se você é novo ou novo aqui no canal, já se inscreva para você acompanhar os novos conteúdos por aqui e também curta o meu vídeo se você gosta desse conteúdo e se ele é importante para você. Se essas dicas te ajudarem por aí, comenta aqui embaixo para eu saber se elas foram úteis para você. O período de final de ano aqui no Brasil é uma verdadeira festa e não é só pelas comemorações de final de ano, mas também é porque a tuia holandesa e a tuia estricta entram em comercialização em larga escala. Então a gente encontra essas plantinhas aqui em todo o Brasil, em várias floriculturas, supermercados, gardens e aí é uma verdadeira alegria, já que essa planta realmente é muito linda e deixa as nossas decorações de Natal ainda mais especiais. Essa aqui, por exemplo, está num pote 14, ela é menor e o que você precisa fazer com essa planta, seja a menor ou as maiores como essa, assim que você compra ela, é que a gente precisa replantar essa planta, gente. Essa é uma planta que sim, ela vem em um pote adequado, em um tamanho até ideal, mas quando a gente chega com essa planta em casa, ela está saindo da estufa, então ela perde aquele clima, aquele ambiente favorável que ela tem de cultivo e vem para as nossas casas e isso pode ser um abalo para começar, porque pinheiros em geral são plantas um pouco, são plantas muito resistentes, mas são plantas que se não tiverem os cuidados necessários, elas morrem muito fácil e aí quando começa a dar sinais de que a planta está mal, ela está sofrendo, ela está morrendo, não tem muito mais o que fazer, não tem muito mais como reverter essa situação, então a gente vai fazer o possível para contribuir para que essa planta não sinta, para que ela consiga ter as mínimas condições de sobrevivência para durar não só durante o período do Natal, mas por muitos anos, nas nossas casas, que é o que a gente mais quer, né? Que as plantas sejam duráveis, que elas durem por muito tempo na nossa casa. Então o que a gente vai fazer assim que chegar com essa plantinha aqui é replantar, por quê? Eu vou te mostrar tirando uma planta dessa aqui do vaso, que ela já vem totalmente enraizada e uma planta quando já está toda enraizada aqui no vaso, o vaso esquenta mais rápido, as raízes também esquentam e aí elas sentem. O que acontece depois disso é que a planta começa a tombar a pontinha do pinheiro, como essa aqui, por exemplo, e isso pode ser um problema, porque se isso continua, a planta vai definhando, ela vai abaixando, tombando e abortando as folhas e aí você pode perder o seu pinheiro e a gente não quer que isso aconteça, pelo menos durante o período do Natal, né? Então vamos cuidar e vamos replantar já de início essa planta aqui para que a gente garanta que ela sobreviva por muito tempo na nossa casa. E agora então vamos para o replante. Já estou aqui com meus materiais para o replante e o que a gente vai precisar é de um vaso que seja maior do que o vaso em que a planta vem comercializada. Então essa aqui, por exemplo, essa tuia maior, ela está nesse pote 20, então para ela eu vou usar esse vaso que tem aproximadamente uns 27 centímetros de diâmetro, que já é um tamanho bem diferente, olha só, tanto em altura quanto em diâmetro, em tamanho de boca, né? Então é ideal que a gente coloque mais ou menos dessa maneira para que a planta tenha mais disponibilidade de espaço com mais substrato para crescer e para gerar novas raízes, para que ela consiga ficar bem saudável e continuar seu desenvolvimento como se ela estivesse na estufa, porque em casa ela não vai receber a mesma luminosidade, a mesma quantidade de água inicialmente igual a que ela recebia nas estufas. Então é importante a gente garantir mínimas condições para a continuação do crescimento saudável da planta. Esse vaso aqui já está bem furado, é importante ter muitos furos, porque pinheiro não gosta de excesso de água. A tuia holandesa ama a umidade, ela inclusive precisa de regas frequentes, só não pode ficar encharcada com água acumulada aqui no fundo ou dentro do vaso. Você pode usar vasos maiores, inclusive, mas é ideal que você use vasos não tão grandes e que você vá aumentando o tamanho desse recipiente aos poucos para você também não correr o risco de causar encharcamento nas raízes da sua planta. Então a minha dica é que você vá aumentando o tamanho do vaso aos poucos. Está vendo? O tamanho do vaso que eu estou usando aqui é assim, então não é tão diferente também. Já é maior, tem mais espaço, mas não é tão grande. É ideal que você vá fazendo essa mudança gradualmente para não correr o risco também de prejudicar a sua planta por outro motivo. Então vou usar aqui nesse vaso também que já está furado uma manta, aqui eu estou usando um pedaço de TNT só para que o substrato, a terra, não fique saindo pelos furinhos do vaso e não suje o chão. Não tem necessidade de fazer camada de drenagem porque o vaso já tem muitos furos e não vai acumular água. Não tem necessidade disso. Aqui eu prefiro não fazer, mas se você quer fazer, se você se sente mais confiante fazendo a sua camada de drenagem, faça. Pode ser tanto com argilha expandida, isopor picado, pedras. Então aqui não vou fazer e vou usar já um substrato bem fofinho, poroso, aerado, uma fórmula com uma granulometria bem fininha que vai contribuir para o crescimento das raízes da planta. Inclusive é um substrato muito parecido com o substrato que vem aqui no vaso da produção nessa planta. Então vou começar colocando um pouco de substrato aqui dentro do meu vaso e aí é livre. Não tem segredo, é bem tranquilo. Vou colocar o substrato aqui até um certo nível para eu colocar em seguida o torrão da planta. E aí quando eu tirar o torrão da planta eu vou te mostrar qual é a real necessidade da gente replantar essa planta assim que a gente a compra porque ela realmente vem precisando de um replante. Então coloco o substrato aqui mais ou menos até a metade do vaso mais ou menos levando em conta o tamanho do torrão da planta ali e também deixando espaço para a gente completar com mais substrato por cima. Então eu coloquei aqui quase até a metade. Está vendo? Mais ou menos assim. E agora eu vou desenvazar a minha tuia holandesa do pote 20. Olha aqui. A gente puxa e já se solta porque não é muito preso e vejam só a quantidade de raízes. A planta já vem totalmente enraizada então por isso ela sente muito assim que ela fica um pequeno período sem água. Então se a gente fica um dia sem molhar a planta ela já começa a sentir porque ela não consegue armazenar água além de que um segundo motivo é que o substrato dela é muito poroso ele seca muito rápido muito fácil então a gente precisa ficar molhando a planta todo dia quase duas vezes por dia para garantir a hidratação ideal dela e isso realmente não nos favorece muitas vezes. A planta toma um solzinho e ela já desidrata fácil então o replante é o melhor que a gente pode fazer para salvar essa planta e aí a gente vai pegar esse torrão aqui inteiro a gente não vai mexer nas raízes e a gente vai colocar ele aqui dentro do novo vaso. A gente só vai encaixar isso aqui e aí eu quero tirar um pouco do substrato para os lados para ele entrar mais fácil aqui dentro a gente faz uma cova coloca o substrato para as laterais e encaixa a planta. Vou tirar mais um pouquinho estou achando muito e aí a gente faz um encaixe da planta aqui dentro desse novo vaso. Vou tirar mais um pouco está muito para cima o ideal é que ela fique mais para baixo para ela ficar mais firme também e depois a gente coloque mais um pouco do substrato por cima aqui do torrão da planta. Então venho aqui está aqui meu substrato encaixa a planta aqui dentro e aí a gente vai organizar deixar ela retinha às vezes eles vêm um pouco tombados eles ficam tentando tombar para o lado é uma tendência dos pinheiros a gente tenta deixar ele mais centralizado mais em pézinho observa por aí então e o que a gente vai fazer agora é simplesmente completar com mais substrato simples assim bem básico a gente vai completando aqui nas laterais e nesse momento também é ideal que você use um vaso que tenha esse espaço essa diferença de tamanho do vaso que ela estava para o novo vaso é importante que a gente consiga colocar uma boa camada pelo menos uns dois dedinhos assim de substrato em cada lateral aqui porque é importante como você viu como eu mostrei que a planta já está toda enraizada é importante a gente conseguir colocar mais substrato aqui nas laterais porque é ele que também vai ajudar a garantir a hidratação da planta ele vai favorecer também o crescimento de novas raízes então vai completando aqui não tem segredo é bem livre mesmo dá uma chapalhadinha no vaso para o substrato se acomodar e aí está tudo certo a gente já completou aqui organiza seu substrato se tiver o auxílio de uma pazinha como essa aqui uma pazinha de jardinagem você vai empurrando aqui para que ele fique todo aqui nas laterais e para que o replante seja bem favorável mesmo para que entre substrato em todos os cantinhos aqui e que isso vai favorecer para a continuação do crescimento dessa planta tudo pronto agora só vou colocar mais um pouquinho aqui onde faltou e é isso gente a gente replantou eu já replantei essa maior e agora eu vou replantar uma outra menor junto com você também retirando do vaso para te mostrar como é que ela vem então já replantei a tuia do pote 20 essa aqui é uma versão um pouco menor ela vem nesse pote 14 e aí a gente também vai fazer o replante olha só o vaso que eu vou usar para ela é também um vaso um pouco maior não é tão diferente mas em questão de diâmetro de tamanho de boca é diferente e isso é o mais importante já que a planta tende a estar enraizada aqui nas laterais e a gente oferecendo mais substrato nas laterais para ela já vai favorecer bastante para ela continuar se desenvolvendo e estando saudável então também vou fazer o mesmo processo aqui esse vaso tem muitos furos não vou fazer camada de drenagem simplesmente coloco um pedaço de TNT para evitar que o substrato saia pelos furos do fundo do vaso coloco um pouquinho de substrato aqui já faço uma caminha retiro a minha planta aqui desse vaso olha só a gente tem um cuidado de sempre segura e puxa olha só gente o tanto de raízes inclusive essa aqui essa menor se você quiser você pode colocar até um vaso maior sabe como aquele do pinheiro anterior por exemplo porque aí a planta vai ter ainda mais espaço para crescer então olha só a planta já vem totalmente enraizada tem raízes novinhas inclusive super saudáveis como essa uma raiz branquinha é sinal de raiz saudável então aí eu simplesmente tirei coloco aqui nesse novo vaso e vou completar com mais substrato claro que daqui a algum tempo eu vou precisar replantar essa planta aqui de novo porque esse vaso está relativamente pequeno para ela mas por enquanto já é suficiente então a gente vai aumentando o tamanho do vaso aos poucos gradativamente como eu te falei mais no início do vídeo e aí aqui também é bem básico só completo aqui nas laterais com esse substrato o substrato que eu estou usando é um substrato a base de casca de pinos bem trituradinha ele tem uma granulação bem fininha e que contribui para o crescimento das raízes da planta que é inclusive a mesma fórmula de substrato que é usada na produção desses pinheiros que é o substrato que vem neles aqui nesses vazios então a gente seguindo esses mesmos cuidados que eles têm nas produções a gente consegue contribuir ao máximo para a manutenção e a saúde da planta então esse replante aqui é fundamental gente é muito importante eu consigo manter as minhas tuias saudáveis por muito tempo é com esses cuidados então estou finalizando aqui o replante a gente pode colocar o substrato mais para cima porque com o tempo também ele vai descendo quando a gente fizer a primeira rega ele também abaixa então nesse momento a gente coloca um pouco mais para cima centraliza a nossa muda né as vezes ela fica mais tombada para um lado a gente coloca ela mais retinha e vai completando com mais terra simplesmente isso muito fácil e agora eu vou subir a câmera para te dar algumas outras dicas de cultivo dos pinheiros depois que a gente comprou as nossas tuias chegou com essas plantas em casa e fez um replante imediato em novo vaso com mais disponibilidade de espaço que vai garantir mais hidratação vai reter mais umidade para a planta que é o que as tuias holandesas principalmente precisam a gente vai manter alguns cuidados fundamentais para a manutenção e para o crescimento para a saúde dessas plantas em geral eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal com algumas dicas de cultivo tanto para a tuia holandesa para a tuia estricta a tuia compacta e você pode conferir esses vídeos eu vou deixar eles para você na tela final caso você não tenha os assistido e queira dar uma olhada lá tem algumas dicas de cuidado específicas inclusive para cada uma dessas variedades mas se tratando da tuia holandesa principalmente esse pinheiro aqui gente ele precisa de muita hidratação como eu te disse de luz de luz adequada e também de uma certa adubação com frequência para começar a gente precisa garantir muita luminosidade para essa planta essa aqui então é uma planta produzida em estufas protegida da luz solar direta com plástico leitoso que quebra os raios direto do sol então elas não recebem sol direto na produção mas quando a gente chega com essa planta em casa a gente precisa colocá-la então em um local muito iluminado próximo a uma porta uma janela onde vai receber muita claridade coladinha em uma porta ou em uma janela onde ela receba muita luz e ela tolera e inclusive ela precisa receber pelo menos duas horinhas de sol por dia essa é uma dica básica para o cultivo de um pinheiro pinheiro é uma planta super resistente e que precisa de sol todos os pinheiros precisam de sol em geral alguns mais outros menos e a tua holandesa é um desses que precisa de menos sol para se manter e para crescer mas duas horinhas de sol direto em todas essas folhas essa planta precisa para se manter minimamente saudável então ofereça um bom local para essa planta o ideal mesmo é que você mantenha ela em um local bem iluminado se você vai usar essa plantinha dentro de casa na decoração de natal o que eu aconselho é que você use por poucos dias não deixe essa planta em um local escuro sem luz porque ela vai sentir ela vai começar a morrer e aí pode ser que você perca essa planta essa sua intenção é que ela dure por muitos anos você precisa cuidar e oferecer as condições mínimas para que ela resista então local bem iluminado duas horinhas de sol por dia é o ideal para a tua holandesa outro cuidado fundamental é rega essa aqui é uma planta que gosta de umidade ela precisa de muita água para manter essas folhagens aqui em dia então o ideal é a gente regar essa planta principalmente quando ela está nesse vasinho da produção todos os dias mas mesmo assim mesmo quando a gente replanta precisa continuar molhando todos os dias porque a planta ainda não enraizou no novo substrato e ela ainda está com as raízes no torrão antigo e um fato é que esse substrato aqui do produtor olha só é uma terra bem aerada bem porosa ele seca muito rápido ele é bem poroso porque a base de casca é de pinos pinos também é uma variedade de pinheiro então é um substrato que seca muito rápido se ele seca muito rápido ele precisa de mais água então até os produtores indicam que a gente molha essa planta aqui todos os dias se você não molha como eu disse ela começa a tombar as ponteiras e aí ela vai começando a morrer e pode ser que você perca o seu pinheiro então mantenha regas frequentes e diárias uma dica fundamental para que o seu pinheiro dure muitos anos também é que você não mole a folhagem dessa planta a tua holandesa não gosta de água nas folhagens principalmente quando ela é cultivada dentro de casa em ambientes internos mais protegida se a sua planta está no quintal está plantada no jardim ou está num vaso assoplino você até pode molhar ela pela folhagem porque aí ela vai secar vai ser mais tranquilo mas eu indico que você procure não molhar as folhas dessa planta mesmo em ambiente externo porque ela não gosta muito de água nas folhas ela pode contrair fungos e aí a planta começa a secar ou de baixo para cima ou de cima para baixo ou aqui no meio da planta no meio do pinheiro e aí pode ser que você não consiga recuperar a sua planta então a maior dica para você manter a saúde disso aqui em dia é que você mole somente o substrato a terra da planta então essa é uma das maiores dicas para o cultivo para a manutenção da tuia holandesa e muito importante também é adubar essa planta aqui com alguma frequência eu aqui por aqui em casa adubava sempre a cada três meses e aí esse é um bom intervalo de tempo pode usar adubo orgânico pode usar mineral pode usar os mocote eu já usei os mocote usei adubos minerais um NPK 10x10 e favoreceu muito bem super funcionava para o crescimento dessa planta aqui já que é uma folhagem ela está sempre crescendo então ela precisa de nutrientes para continuar esse desenvolvimento inclusive é algo que ela recebe nas estufas com frequência adubo de forma regular em quantidades adequadas contribui para o crescimento da planta essas então são algumas dicas básicas para o cultivo da tuia holandesa espero que eu tenha conseguido te ajudar por aí no cultivo dessa planta se você tem alguma dúvida ou algo que eu não falei por aqui comenta aqui quem sabe eu posso te ajudar não esqueça de curtir o meu vídeo se inscrever no canal um abraço para você e até a próxima e aí